Estão sendo construídas estradas vicinais no município de Pedro do Rosário. Com a obra, a prefeitura visa proporcionar mais qualidade de vida à população da zona rural, bem como levar mais desenvolvimento às comunidades. Rapaz, está ficando boa. Antes aqui estava muito ruim demais, era só buraco. Carro não rodava não, no inverno aqui, moto para passar era difícil. E carro não tinha passado não para a Viana. Com a construção e reforma das estradas, o povo pode trafegar com mais segurança e conforto. E hoje nós estamos fazendo com recursos do município, esses 14 quilômetros, para provar que a gente tem vontade de fazer. A iniciativa do prefeito Arnobonges tem o objetivo de tirar o município do isolamento. E a estrada que liga Pedro do Rosário a Três Palmeiras é um exemplo disso. A estrada dá acesso à Viana e à capital do estado. Eu estava precisando mesmo dessa estrada aqui, eu estou falando para ele aqui que eu acredito em Arnobo fazer essa estrada aqui. E está bom o estado, está ficando bom o serviço. Beleza demais, está beleza. Ao todo, são mais de 526 quilômetros de estradas que trarão desenvolvimento e liberdade ao povo do município. É um sonho da população e meu também, como prefeito, era de ver essa estrada aqui funcionando, porque de qualquer maneira é a estrada que vai tirar o Pedro do Rosário do isolamento realmente. Então é um sonho da população, era um sonho meu e graças a Deus estamos realizando. Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário. O futuro se faz agora.